Agora a gente vai fazer uma entrevista, vou te apresentar um relatório divulgado pela Embrapa do Paraná de Londrina que fez aí um avanço, fez um estudo sobre o avanço da soja nas duas últimas décadas que teve aí realmente um avanço impressionante, puxado principalmente pela expansão da área plantada principalmente sobre pastagens degradadas. Mas carro-chefe do agronegócio nacional, o grão foi estudado por pesquisadores da Embrapa de Londrina, no Paraná e esse é o tema da nossa entrevista. E para comentar esse resultado sobre o avanço das duas últimas décadas da soja que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, ao meu lado está João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito bom dia, seu João. Bom dia, Renan, bom dia. O que o senhor achou aí que é importante, que ficou muito claro nessa pesquisa feita pela Embrapa? Olha, a Embrapa vai dar um documento da importância que a soja tem para o Brasil. Hoje nós temos 220 mil produtores e produtores de soja no Brasil. Ela chegou, ela foi do Rio Grande do Sul, lá de Santa Rosa, que começou lá, aquele grãozinho amarelo, começou a se plantar lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul e chegou a Roraima. Nós estamos colhendo, temos uma safra no hemisfério norte, que é o estado de Roraima, com a soja chegando em época de colheta lá. Ou seja, o Brasil tropicalizou a soja, transformou uma planta de clima temperado, plantando em todos os rincões do Brasil. Ela é muito importante para a economia brasileira. Bota 30 bilhões de dólares na balança comercial entre grãos, óleo e farelo. Ela viabilizou a transformação de pastagens degradadas em áreas de cultura, em áreas de produção de grãos, em áreas de pastagem extremamente produtivas. Nós aqui, Volta, aqui no canal, nós sempre estamos mostrando exemplos de casos de sucesso, especialmente a integração, agricultura e pecuária, que é o futuro, é o caminho para a frente, ele tem que pensar, passa por isso. Os sistemas produtivos. A soja é fundamental, ela é o elemento chave, é o que permite transformar uma área improdutiva em uma área extremamente produtiva. E nisso tem o destaque o estado do Mato Grosso, que também se for pensar em avanço, o estado do Rio Grande do Sul foi que teve aí, até aumentou o número de hectares. Mas o que o senhor tem a dizer sobre os principais produtores aqui do Brasil? Olha, a soja... Em especial o Mato Grosso. É, a soja... O Mato Grosso coloca 360 mil hectares a mais por ano. Não sei se esse ano ele vai repetir essa dose, mas vem colocando isso aí. E quando você fala soja, você tem que falar num outro produto que está casado com a soja, é o milho. É o milho. Ou seja, você transforma... Porque hoje há uma tendência de cada vez o ciclo da soja ser mais curto. No passado nós tínhamos variedades com 130, 140 dias. Hoje o produtor está buscando materiais com 100, 110 dias, que são extremamente produtivos, um ciclo muito curto e permite que você aproveitar essa área que está com soja, colocar o milho na época ideal, ou seja, na janela ideal para que ele se desenvolva. E também em alguns casos, como nós estamos vendo aqui no Mato Grosso do Sul, é você ter a terceira safra, ou seja, você plantou o milho, plantou junto com ele a braquiária, colheu o milho, aquela braquiária toma conta do terreno, agrega matéria orgânica ao solo, tanto na parte aérea como na parte subterrânea, e você teria uma terceira safra que seria o boi nesse período. Então, o Brasil é uma revolução que o mundo vai reconhecer. Vai dar... Eu não sei se vai dar um prêmio Nobel para o Brasil, mas com certeza vai reconhecer isso. A agricultura mundial passou pela Revolução Verde na década de 70, 80, com o uso dos químicos, de agricultura mais intensiva. Hoje nós estamos vivendo a integração da agricultura pecuária e a próxima onda vai ser a agricultura voltada às questões naturais, voltada à questão de solo, à questão de micro-organismo e a soja vai ser sempre... Mais sustentabilidade, eu só acredito? Exatamente em cima disso, ou seja, e a soja sempre vai ser o carro-chefe. Ela é fundamental e não existe um grão com tantas qualidades. Você tem 18 a 20% de óleo, é o óleo mais barato, é o óleo mais usado para o consumo humano e você tem um farelo que dá 78% de quantidade de farelo, com um teor de proteína que pode chegar a 45%. Ou seja, quando você vê o grão, Deus deu uma atenção especial para esse grão a hora que ele criou isso aí. E olha, um dos dados apresentados na pesquisa também, mostra que a produtividade não cresceu mais devido ao uso de áreas degradadas pela pecuária, que demoram cerca de 2 a 3 anos para ser recuperada. O senhor concorda com essa afirmação? É difícil, você tem que mudar o modelo. Eu procuro sempre, quando eu converso com os produtores em palestras, eu consigo, você me coloca assim na questão. O pecuarista tem área, ele tem condições de transformar essa área, que não é uma pastagem degradada, não é uma pastagem altamente produtiva. Ter 3 arroba, passar para 12 arroba por hectare ano. Hoje nós estamos vendo aqui no canal, empresas de semente mostrando braquérias híbridas, pânicos híbridos, etc. Ou seja, alta produtividade. A ideia que eu sempre discuto com o pecuarista é que ele pega a área dele, ele inicia um processo de renovação. 3 arroba por hectare, infelizmente ele não vai permanecer no processo. Ou ele vai arrendar, ou ele vai vender, ou ele vai trocar de atividade. Ela não remunera, não dá recurso, não dá sustentabilidade em nenhum aspecto. Nem econômico, nem ambiental, enfim. Não é viável. Não é viável. É totalmente inviável. Agora, se ele pensar, bom, eu tenho mil hectares, eu vou fazer 20% ao ano. Eu transformo 200 hectares em pastagem altamente produtiva, eu corrijo com o alcário, eu coloco fósforo, melhor, eu coloco material de melhor qualidade, uma braquiária. E o que eu vou fazer? Eu fico com ela um ano, se possível, se eu quiser sair da minha zona de conforto, se eu entrar na zona de risco, eu vou entrar na agricultura. Se eu não quiser, eu vou procurar um produtor que já tenha equipamento, que tenha narral, que tenha expertise no assunto, e arrendá-lo. Arrendar essa área. Então, de outubro a fevereiro, ela fica ocupada com soja. De fevereiro a março a setembro, eu ocupo com braquiária, com pastagem. Ou seja, é o casamento ideal. Esse vai ser um campo que vai se desenvolver muito no Brasil. O pecuarista procurar fazer parceria com o agricultor para que ele use. Aí, em vez de ter uma pastagem que poderia ter um declínio de produção ao longo do tempo, eu tenho o inverso. Eu tenho uma pastagem que eu vou ter uma ascensão de produção ao longo do tempo. Então, esse é o caminho. Ou seja, a soja sempre vai ocupar um espaço importante no mundo. E o consumo no mundo, Elane, eu não sei se vocês trabalham... A China, então... Eu vou pegar um exemplo do Brasil. O Brasil, em 1990, ele produziu 19 milhões de toneladas. Em 1990, 27 anos atrás, a China importou 3 milhões de toneladas do mundo, não do Brasil, do mundo inteiro de soja. Em 2017, a China importa 96 milhões de toneladas. 96. 96. E nós passamos de 19 milhões para 111 milhões de toneladas. Ou seja, é um grão que tem tudo para crescer. É um grão que trouxe progresso. Você vai nas cidades que é onde a soja tem uma participação expressiva. Sorriso, Mato Grosso, Maracajú, Mato Grosso do Sul, Ponta Grossa, Paraná. Você vê dourados. Então, você vê uma explosão. Por quê? Porque ela gera recursos. A soja, qualquer produtor faz dinheiro em 48 horas. Eu tenho soja armazenada, eu ligo para a minha cooperativa, eu ligo para o cerealista, eu ligo, olha, eu quero vender soja, aí é preço, pá, eu consigo fazer dinheiro. Não existe outra cultura igual a essa. Em todos os aspectos. E é uma planta guapa, é uma planta forte. Ela aguenta veradicos. Não choveu na época, está florescendo, ela segura um pouco, ela emite uma nova carga, ela aumenta a concentração, melhora o grão nas vagens. Ou seja, ela é uma planta fantástica do ponto de vista de sustentabilidade. E é um alimento excepcional. Então, reuniu tudo. E no mundo inteiro, você tem três países que têm condições de ampliar a oferta de soja. Os Estados Unidos, Hemisfério Norte, nós e a Argentina. A Argentina, que está cada vez melhor. O país começando a aparecer, Canadá, Paraguai, mas ainda com expressão pequena. Só que o Brasil, quando o Brasil, quando a gente olha para frente, olha os próximos dez anos, e esse trabalho com certeza deve ter contemplado isso, olha os próximos dez anos, você vê um estoque de terra que nós temos de pastagens de baixa produtividade, sem precisar desmatar, sem criar polêmica com alguns ambientalistas, transformar essas pastagens de baixa produtividade em áreas produtivas de grão e a soja vai ser o carro cheiro. Certo. Olha, informações então para você acompanhar esse relatório do avanço da soja nas duas últimas décadas, nas 15 principais praças produtoras, um estudo desenvolvido pela Embrapa de Londrina, no Paraná. Senhor João Pedro, dia 28 é dia do agricultor, a programação especial aqui do Canal do Boi, e você vai ter mais análises também e opiniões do João Pedro Couto de Dias durante a nossa programação. Vamos fazer o melhor possível, a senhora merece isso, quem segura a economia do Brasil são vocês que estão nos assistindo. Exatamente. Agora Antônio e Gustavo estão chegando com mais informações.